Minha mãe já tinha decidido antes, ela gostava desse nome, mas nada especial. Uau, arte, qualquer tipo de brincadeira que desse trabalho para minha mãe, amigo, resort com a família, jogar videogame e às vezes sair para comer, eu gosto de ligar a televisão, e dormir, vou tirar um belo cochilo no sofá. Saí para os restaurantes aqui no Japão e com a minha família passear bastante. Não sei, via filmes de rapazes com terno e eu gostaria de, sei lá, trabalhar em alguma empresa, não sei o quê. Melhorar sempre a minha performance como atleta. Hoje, porque dói menos o meu corpo, o meu joelho, mas é que fica mais confortável no meu pé. No Brasil é normal, toda criança gosta de jogar bola. Tien RR, francês, gostava muito dele. Ficava chutando a bola no portão de casa. Minha mãe ficava brava demais comigo. Preparação para não ter lesão. Levantar alguma taça todo ano, se possível. O Inês, né? Joguei junto, gostaria de jogar contra. Novamente ele. Ser artilheiro no campeonato. Algo especial além da força, né? Sei lá, mais ousadia e alegria. Terminar o que comecei. Eu acho que fui muito bem, feliz aqui. Campeão. Gostaria de terminar sendo campeão. Vocês sempre foram especiais para mim. Sou muito feliz aqui por causa dos torcedores. Espero que vocês possam apanhar não somente a mim, mas também ao time. Muito obrigado. Tchau, tchau.